Chegava a hora de fazer o que qualquer garoto de 12 anos com sangue nas veias faria quando seu amigo queria trocá-lo por uma garota, torturá-lo. O que tá havendo com você, pô? Quer patinar com a Carla Hilla? Não. Eu pensei que você não gostasse mais dela. E não gosto. Eu acho que os dois vão ficar muito bem patinando no gelo de maus-dades. Não vou patinar com a Carla Hilla. Só achei que seria divertido se fôssemos patinar. Só isso. Não adiantava. Bem, vamos ver uma música mais moderna. Vão, conheço alguém que gosta de você pra que ele vendesse nossa... Espere aí. O que temos agora? Não era o olhar. Ainda bem que continuamos amigos. Era, Tony, Tony, me leve, sou sua. Meu Deus, era o momento. Talvez aqueles boatos a respeito de Winnie e Kirk fossem verdade. Alguém. Tivестиi0. Ámbiária. Eu não te falei? Eu não te falei? Vocês diriam que eu estava sendo desleal. Mas mamãe vinha nos buscar dali a duas horas e eu estava perdendo o meu melhor amigo. Você está bravo comigo? Bravo? Por que eu estaria bravo? Vamos patinar, está bem? A próxima música será só para casais. As outras pessoas saiam da pista, por favor. Depois patinamos juntos, está bem? Bem, era o fim. Eu o perdi. E para uma mulher... O que houve com nossos jogos de beisebol e nossas discussões? Desde quando as mulheres começaram a dirigir as nossas...